Olá pessoal, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aí como vocês podem estar improvisando uma mesa digitalizadora para vocês aí com um tablet que vocês tenham em casa. Vocês já devem ter visto aí o vídeo onde eu mostro como desenhar no seu tablet. Essa aqui é uma mesa digitalizadora da Wacom. Ela é um modelo CTL472. Ela, como vocês já devem conhecer, é uma mesa digitalizadora comum que você liga através de um cabo USB no computador e você desenhando aqui com o uso dessa caneta que é própria dela, você consegue estar fazendo desenhos aí no computador. Mas hoje o que eu quero mostrar para vocês é, caso vocês não tenham condições de comprar uma mesa dessa, mas vocês tenham um tablet em casa e querem usar também o tablet como uma mesa digitalizadora, eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem fazer isso. Eu tenho aqui um tablet, ele é de 10 polegadas e é o mesmo que eu mostrei para vocês como fazer desenhos utilizando o tablet. Eu estou aqui com uma luva, que é só para impedir que o meu toque na hora de desenhar acaba dando interferência aqui na tela, mas eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão fazer para conectar esse tablet aqui no computador e fazer com que o que você desenha aqui apareça no computador e vice-versa. Vamos lá, você vai procurar aí na loja de aplicativos do seu tablet tablet. O programa é chamado Super Display. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aí ó, Super Display. É o programa que vocês vão procurar. Quando vocês encontrarem ele, vocês vão fazer a instalação dele, tá? Ele funciona da seguinte forma, ele vai permitir que você conecte o seu tablet, tá? No seu computador, tanto pela Wi-Fi quanto pelo cabo. Mas como a gente sabe que a Wi-Fi de vez em quando tem alguns gargalos, né? Fica travando e tal, a gente vai utilizar aqui o cabo para fazer essa conexão. Aqui no computador, você vai vir no Google, tá? E vai procurar também por Super Display. Pronto. O site é Super Display App, tá? É o primeiro que aparece aqui. Aqui no site está falando, né? Que o Super Display transforma seu tablet e dispositivo Android em um monitor USB portátil do seu PC Windows 10. Duplica ou amplia simplesmente conectando seu telefone ou tablet. A gente vai baixar aqui então o driver para o Windows, tá? Ele vai dar uma mensagem aqui, provavelmente no seu Windows 10, que esse arquivo pode verificar seu computador. Você pode mandar manter, tá? Vai executar ele. Você vai permitir que esse aplicativo faça alterações no seu computador. Ele vai falar aqui aonde que será instalado, tá? E você vai ter que aceitar os termos e condições do serviço. Ele vai perguntar aqui sobre a instalação do Microsoft Virtual Visual C++. Então aqui ele deu que a instalação foi feita com ele. Então eu vou clicar em fechar. O Super Display vai continuar aqui a instalação dele, tá? E quando terminar, ele vai dar aqui o finish. Então terminada a instalação, você vai vir aqui nos programas, tá? Clicando no menu iniciar. E ele vai aparecer o Super Display. Você vai abrir o programa, tá? Vai deixar ele aberto. E agora o que a gente vai fazer é abrir o programa aqui também no tablet. Vai permitir aqui, tá? Aqui ele já tá falando que o driver está pronto, tá? No computador. E tá pedindo pra conectar via cabo USB. Então eu vou conectar aqui o cabo, tá? Ele vai conectar aqui. Deu uma mensagem sobre o carregamento. Tá perguntando aqui pra sempre abrir o display. Sempre abrir o Super Display quando o Super Display for conectado. Vou dar OK. E aqui como vocês podem ver, ele já espelhou, né? A tela do Windows, né? Vocês podem ver aqui o menu, ó. Eu consigo acessar o iniciar. Então acaba que é como se você tivesse um display aí pra desenhar na sua casa. Pra quem não viu no vídeo anterior, tá? Eu recomendei essa caneta aqui, ó. Vou tentar focar melhor. Pra desenhar no tablet, tá? Quando o tablet não vem com caneta. Se você tem algum modelo aí que não vem com caneta. Eu recomendei esse tipo de caneta. Foi uma caneta que eu encontrei no Mercado Livre. Ela tem uma ponta plástica na ponta, tá vendo? A ponta dela é plástica. Então permite que você veja através dessa ponta plástica transparente onde tava seu traço e continue fazendo o traço do mesmo ponto. E aqui, como vocês podem ver, tem na parte de trás aqui dela, tem como se fosse uma ponta mais grossa, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, tá? No computador. Utilizando o próprio tablet aqui, ó. Eu vou pesquisar o programa que vocês já devem conhecer. Eu mostrei em outro vídeo. O Jump Paint. Notem que ele abriu no computador, mas aqui ele não abriu. Por quê? Porque aqui tá funcionando como se fosse um monitor à parte, né? Ele tá funcionando como no modo estendido e não no modo duplicado. Duplicando o que tá ali na tela. Então eu vou fechar ali, tá? E vou mandar criar um novo arquivo. Aqui eu vou colocar a largura e a altura que eu desejar, tá? Pra quem já viu. E vou arrastar essa telinha lá pro meu tablet. Mas eu acho que melhor do que estender vai ser eu duplicar essa tela. Então, se eu só voltar pra cá. Aí eu vou na configuração do meu Windows aqui, tá? Tá como vários monitores o que eu devo fazer. Tá como estender e eu vou colocar como duplicar. Vou manter as alterações, tá? E agora sim. Eu tenho aqui o meu tablet como um display, né? E aqui o mesmo programa. E eu posso fazer aqui os desenhos diretamente no programa ali. Então vamos começar aqui. E aí como vocês podem ver, o desenho que você faz na mesa, ele aparece ali no computador. Então pra quem tem um tablet em casa, não quer utilizar o tablet somente, né? Desenhando no próprio tablet, mas quer utilizar pra desenhar no Windows. Você pode transformar aí, com a ajuda desse programa, você pode transformar aí o seu tablet. Num display digital pra você. Que é semelhante a quem conhece aí, da fabricante Wacom. Que ela tem mesas, né? Digitais, né? Nesse... Nesse modelo, né? De display. Que é uma tela, né? Na verdade, que você pode utilizar com caneta. Você pode notar aqui, ó. Que o programa me permite ainda dar um zoom, né? Com os dedos, né? Então isso simplifica. Como eu tô com a luva aqui, eu posso, né? Tá desenhando, né? E minha mão aqui não encosta em nenhuma das opções aqui do programa. Mas essa daqui, ó. Eu posso utilizar, por exemplo. Nossa, eu quero desfazer. Pronto. Então, faço um desenho. Opa. Desfazer. Ah, não. Agora eu quero mudar pra borracha. Então, você pode mudar pra borracha aqui também. Ah, eu vou aumentar aqui o tamanho da minha borracha. Você consegue estar utilizando aí a mesa sem problema algum. Vocês veem que o atraso dela é bem pouco. Eu vou tirar totalmente aqui o estabilizador de imagem. Pra gente ver em tempo real como fica o traço, olha. E aí, se você quiser começar de onde você parou essa caneta, como ela tem a ponta transparente, você consegue estar aí enxergando onde foi o último ponto que você parou no desenho e fazer novamente a partir daquele mesmo ponto. Então, tá aí essa dica que eu vou deixar pra vocês aí. Quem tem algum tablet aí na sua casa parada, algum modelo mais antigo, que tenha, né, a própria caneta, né, que veio com o tablet ou não, você pode estar adquirindo uma caneta dessa e transformando o seu tablet aí numa mesa digital ou num display digital, né, aí pra você fazer seus desenhos. E aí, pra quem não gosta, por exemplo, de utilizar essas mesas comuns, né, essas convencionais que, na verdade, você tem que ficar olhando pra tela enquanto você desenha nela, né. Então, às vezes é ruim pra pessoa, né, porque a pessoa tem que se acostumar a estar desenhando, fazendo algo com a mão que ela não tá vendo, né. Ela vai ver aqui, mas ela não tá vendo o que a mão dela tá fazendo. Se alguém tiver aí essa dificuldade, de repente um tablet desse vai ser, se você tiver aí na sua casa, vai ser uma escolha bacana aí pra você ter um display, né, digital pra você tá fazendo seus desenhos aí. A resposta é bem bacana e é uma sobrevida aí pra o seu dispositivo móvel, né, o seu tablet. Então é isso, pessoal. Essa dica que eu vou deixar aí pra vocês hoje, tá? Pra como vocês transformarem aí o tablet de vocês numa mesa digital, num display digital, né, pra vocês fazerem o desenho de vocês aí. Aproveitando, né, um tablet velho que vocês tenham aí, um tablet que esteja parado, vocês podem estar utilizando aí pra fazer seus desenhos. O vídeo vai ficando por aqui então, se você gostou do vídeo, curte o canal aí, deixe seu like, deixe seus joinha aí pra gente. Deixe nos comentários aí o que você achou, se você já conhecia esse tipo de sistema, já sabia que dava pra transformar seu tablet aí numa, numa, num display digital. Deixe pra gente aí suas impressões, o que você tá achando, a opinião de vocês aí. No mais é isso, fiquem com Deus, um abraço aí pra vocês, bons desenhos.